Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang Então na última parte eu perguntei pra vocês se vocês queriam que... É, me perguntei um pouco pela voz meio de nariz, gente Que eu tô meio gripado Mas enfim, na última parte eu perguntei pra vocês como que vocês querem que eu faça com as batalhas de rebeliões E a galera pediu pra começar a pular, então é isso que eu farei Então na última parte nós atacamos aqui a região da Escandinávia, né? Skansa E eu vou ter que esperar agora essa área terminar de ser construída aqui Pra ter pelo menos uma guarnição decente de defesa Até tenha um pouquinho, né? Mas vamos esperar terminar de apostar esses 6 turnos aqui Então por enquanto eu não vou atacar os Jutes Embora seria muito bom atacá-los antes Mas... ok É, aqui em Raffin já tem uma guarda boa de defesa Rugion aqui também tá tudo tranquilo, você tem que reparar essas coisas Com o nosso herdeiro aí cuidando da parada Que também não tá muito bom a parada aí O alimento também tá bem baixo, tem que aumentar esse alimento Mas o inverno aqui ferra mais, né? A questão do alimento Ah, e os Jutes desembarcaram aqui na nossa região da Britânia Eu espero que eles não nos ataquem agora, porque isso seria realmente chato E também estamos em guerra com os Garamantias aqui no deserto Que voltaram a querer brigar com a gente Só uma galera meio indecisa Tudo bem O que eu vou fazer é começar a atrapalhar a ordem pública deles O catolicismo já tá forte ali do lado da cidade deles Agora a gente vai ferrar mais ainda eles, espalhando mais ainda o catolicismo É... Ah, pode chegar aí mesmo É essa galera aqui Os francos estão ali, isso aqui é a região da Escandinava que eu peguei Mas a gente ainda tem acordo comercial com eles, se eu não me engano Não, não temos mais Então acho que é hora de atacar os francos, tá chegando, viu? Inclusive a guarnição deles deve estar... É, bem ferrada O que eu posso fazer é pegar esse exército aqui Eu queria emboscar esses Hulguians aqui Mas vai ser meio difícil por causa da neve Eu vou tomar atrição se eu sair daqui da cidade Ahn... 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 Repara esse bagulho aqui Opa, esse aqui não dá Tá... Aqui como é que tá hoje a guarnição Tudo menos caralhos tem guarnição E aqui a facção de Gal voltou em Torunum Aqui eu tenho a guarnição pra defender Acredito que não teremos problemas quanto a isso Então eu vou deixar... Eu falei que não ia mais colocar reforço nas guarnições Que não precisa Vamos ficar dentro da cidade aqui pra ver se os Hulguians descem aqui mesmo pra... Atacar a gente Bom, só vou passar o turno então Que eu acho que eu já fiz tudo que dá pra fazer Estamos passando aqui a religião na Escândisa Que é uma região que é 100% paganismo germânico Então vocês precisam tomar cuidado Eu não sei de quem é que os Gids estão indo atrás Mas não é a gente Os Juts aqui estão com dois exércitos também Deixar a cidade deles desprotegida Eu gosto que os Hunos estão bugados ali Porque pelo menos eu fico de boa Pra lidar com tudo o resto antes de ir atrás deles Já que não adianta nada você ficar batendo neles É pior que a invasão do Caos no Warhammer Como eu já disse Porque eles ficam nascendo sem parar Sem parar, sem parar Não tem nem aquele delay de evento Que tem no Warhammer Ah é, os garamantes pegaram a Alexandria Então a gente tem que ir lá tomar de volta Porque Alexandria é um lugar católico Esqueci de mexer aquele carinha ali da neve Ele tá tomando atenção Eu tô gostando de ver que a Macedônia Que tá arrasando na conquista de cidades Separatistas pegaram o Apolo 1 É, peço perdão Meu querido, eu esqueci de você Caramba Bom, mas agora você tá de boa pelo menos É, você eu poderia mandar para Pra região aqui também da Ali dos francos e saxões Que eu vou precisar de mais exércitos lá Pra atacar tanta facção Esse aqui eu pretendo deixar aqui mesmo Deixa eu colocar os cargos da galera aqui Porque eles perderam os cargos Merdeiro Não consegue subir de cargo Não consegue nem pegar um Mano, tá em falta de filho aqui Os filhos não crescem Todo mundo tá morrendo, velho Tá difícil a vida de Política aqui Ok, você aqui Você aqui Você aqui Tá ótimo Tá Por que que minha renda desceu tanto? É a pergunta que eu já começo fazendo Se eu não tô com nenhuma cidade sobre cerco O Malacca tem guardição? Não tem guardição Aí temos um probleminha, né? Por que você não tem guardição, Malacca? Por que ele tem que aparecer Muito que a cidade não tem guardição É quatro unidades, né? Coloca esse daqui Pega um Pykeman aqui E um desses Deixar esse exército aí Pra ajudar a cuidar das defesas ali atrás Que Tá perigoso Acredito que aqui a gente não vai tomar atrição, né? Tá, até aqui não toma Então vem pra cá Não tem ninguém Garama Vamos colocar aqui É, aqui eu só não tenho nenhum, né? Pega um distilling E aí Pô, mas ainda tava 7 mil Veio, o que aconteceu? Aqui pode conseguir o Porto Nossa herdeira já pode começar a vir aqui também para outra cidade Que aí está de boa Pelo menos por enquanto Essa rebelião aqui dos alamanos Se a gente atacar ela aqui não vai dar muito certo porque ele vai correr para o outro lado Então entre aqui na cidade de Uburzis E a gente ataca eles depois Virunum, você está sem guardição ainda e a ordem pública está uma droga Normalmente quando minha renda cai tanto assim eu estou fazendo cerca nessa cidade de Mediolano Mas não tem ninguém fazendo cerca aqui Será que alguém bloqueou algum porto de comércio? Não, o que eu estou de dar o plano está de boa Ah, não entendi não Tem gits aqui da Burdigala também É difícil Os gits estão saqueando aqui uma região minha Mas não é possível que esse saque tirou R$4.000 da minha renda Governador Coloque aqui para reduzir o custo das construções Que ajuda muito a nossa vida Isso aí, vai embora Você vai estar com outra pessoa que você está em guerra Você não está em guerra comigo, cara Assim, você estaria Se você não tivesse fugido da cidade ali, né Mas Já que você fugiu Os caramantes já estão causando o Império Bizantino Eu e o Império Bizantino não fazendo nada Para revidar Não, cara Estou bem Se tem ninguém recusou Deixa eles lá, velho Cadê esses exércitos do Império Bizantino? Eu não vou conseguir parar de chamar eles de Império Bizantino, gente Desculpa Eu caixei um game medieval por muito tempo da minha vida E lá tem o Império Bizantino E ele é roxinhas também Aí não consigo evitar de chamar eles assim Aliança defensiva Pagando mil Com certeza, meu querido Era só ter pedido antes Aí Macedônia, mano Tá sinistra, cara Queria um aliado bom assim Igual a Macedônia No Warhammer Eu seria uma pessoa tão feliz Separatista e esquenta com a Macedônia Porra nenhuma, rapaz Respeita o meu aliado Boladão Bom, gente Então eu vou aqui defender Essa cidade Sobre a facção dos Gauss E eu já volto para vocês Ok? Então, até logo Ok Só não deu para perseguir As cavalarias que ele tinha no exército E uma unidade aqui Então, no morredor do mundo Mas vamos pegar a posição Porque eles vão atacar a gente de novo Depois, né? Vamos gastar os foros políticos aqui Porque eu não quero gastar a influência Do meu imperador Tá, minha renda voltou dois mil Por algum motivo Eu não sei o que está acontecendo Minha renda é tão flutunit quanto o dólar Bom, a gente já alcança É de Garama Da qual não tem tanta cornição assim Então, vamos atacá-la Porque as Garamanchas estão ocupadas muito do outro lado Então, é só segurar aí Depois a gente devasta E os Separatistas podem pegar qualquer coisa Inclusive, os Separatistas estão aqui Marcomazes tem Guarnição, né? Qualquer coisa Rebelião em Roma Bem que você podia fazer alguma coisa, né? Facção da Itália Essa não faz nada, mano Nada, nada, nada A Guarnição de Roma não é a mil maravilhas, não Nem em Roma tem Guarnição boa, né? Vai entender, mano Se a gente está level 3 Se a Guarnição é um lixo Vem pra cá, você Vem pra cá Pra minha alegria, meu vizinho ligou a música agora Tudo que eu estava prezando Vamos atacar aqui Ataca de novo E aí E aí E aí Beleza, vamos pegar os guerreiros aqui Vamos tentar fazer uma emboscada para esses Huggins aqui, porque eles não querem desembarcar, provavelmente de medo desse exército que está aqui Talvez isso dê certo Aqui tem que reparar, porque esse é o cerco Tecnologia Molder e Arquitetura, qual que é essa Molder e Arquitetura? Ele vai bloquear uma tecnologia Ah não, calma aí, Molder aqui deve ser uma desse aqui Ele não vai deixar a gente construir circo, teatro e biblioteca Entendi E dar mais dois Jornal em Público, esse aqui é muito bom, vou ter que pegar Aqui em Lufdurno já temos guarnição Frota, subiu de XP, coloca aqui É, eu apreciaria que vocês parassem de ficar saqueando na minha região, se não vou ter que atacar todos vocês de maneira horrível Os Juts são aliados de quem? Dos Gits Eiii, ferrou Ferrou muito Porque os Juts estão infiltrados em diversas cidades minhas aí É uma situação complicada com a qual eu estou agora Esse exército aqui dos Gits Ele está cheio Minha guarnição de Burdigala não é das melhores para defender E Lufdurno também não tem guarnição Eu vou propor para os Gits quebrarem essa aliança aí, será que eles escutam? Quebra a aliança defensiva com os Juts E eu te dou uma região Duas É, eu não aceito Os Angulos são aliados dos Frangos e todo mundo lá em cima, né? É Dá para a gente começar atacando os Angulos então Ele só tem duas cidades e acho que um exército, então acho que não está tão difícil não Mas só abandonar essa aqui agora, a gente está ferrado, então A minha vontade de atacar os Juts está bem alta, não nego Vamos mexer nessa frota Vamos mexer nessa frota Porque eu gostaria de ser preparado para atacar as frotas dos Gits que estão Rondeando por aqui Acho que não dá para recrutar nada, mas aqui não é o... ah não, é aqui que eu recruto Aí é um problema Ahn... como é que está de alimento aqui? Menos sessenta e quatro? Então coloca mais um campo aqui E um desse aqui Que mais que eu esqueci de fazer? Bom, aqui o circo já está fazendo, então não esqueci nada Ahn... o meu exército que está vindo aqui Pode continuar Vamos lá Eu vou ter à minha disposição três exércitos para brigar com duas facções Quatro se contar a frota, né? Porque a frota eu acho que consegue pegar a cidade dos frangos aqui sozinha Então ela já cuidaria de um problema para mim E de frota eles não tem nada, eles só tem três exércitos soltos aqui Deixa eu fechar minha janela enquanto passa o turno, né? Porque meu vizinho vai ter que parar meu vídeo para variar Acho que eu devo ser a única pessoa na vida dele que escuta as músicas dele Por isso que ele aumenta tanto o som assim Porque eu sou o único fã Então eles estão voltando com um exército cheio para cá Os Garamantians Mas não tem problema Nós temos Guardição Temos um exército ali embaixo Tá, um exército dos Zulus cheio está se aproximando da nossa região agora Talvez seja a hora de começar a se preocupar Só porque eu tirei o exército de Gotin para descansar ali Tá, os Rougues desembarcaram, mas não os dois Muito bom Cor comercial, com certeza meu querido Qualquer coisa que me dê dinheiro eu aceito Olha essa Macedônia, cara Ninguém segura A Macedônia está fazendo mais que o Império do Oriente Tem que terminar de matar, então Tchau Direto no bucho Beleza Opa, o nosso Império agora é assustador O mundo treme diante de você Então aumenta o número de exércitos que a gente pode ter O número de frotas, o número de governadores, espiões, sacerdotes e campeões Ok Agora aparece uma rebelião aqui em Camolodonum Eu tenho uma arnição, então não vou me preocupar Se eu posso colocar mais governadores Deixa eu ver onde que eu vou colocar Qual minha outra cidade que está dando mais dinheiro Em Dalmatia Você não tem governador né Carta nova tem Quer dizer, era para ter Por que que está... Ah não, esse simbolo aqui é de agentes O branquinho é de governador Então Dalmatia Vou colocar em você um governador Quem que é digno desse cargo aqui, deixa eu ver Marksman, fighter, administrador, beleza Dalmatia Agora decreto Pode colocar aqui Ahn... Comida e ordem pública Acho que é o que eu estou colocando em todos Tá aqui, ataque essa rebelião de Roma Obrigado por nada, meu caro vassalo da Itália Tá, agora temos o bônus de ordem pública dessa tecnologia E se eu terminar de pesquisar todas essas eu vou ganhar mais um bônus de ordem pública Então vai ajudar muito na nossa vida Vamos colocar isso aqui que aumenta a renda de plantações... Eu ia falar plantações de animais Vocês entenderam? Construção de gado Aqui eu estou focando em que mesmo? Infantaria, né? Então aqui teria que focar em... Cavalaria Ou... Ou arqueiros, né? Os dois são bons Tá, eles embarcou só um exército aqui, não é suficiente para a gente matar a facção Mas dá para a gente atacar um deles Ah, aparentemente pegou o que estava no mar também Não sei como, mas pegou O bom que a gente já mata a facção dos Huggins Evita uma futura dor de cabeça Huggins destruídos Agora a gente vem aqui Em Colônia Agrippina Porque vamos atacar os Francos Logo, logo Inclusive você pode ficar aqui Demora essa parada aí Aí você vem para cá Ataque sincronizado de 3 Fronts no próximo turno Só vou precisar de uma catapulta Uh, 900 de renda Não dá, né mano? Aí realmente você me quebra Mas se tiver que atacar em um turno E usar essa catapulta Sem problema, vai Uh, oita Ah, caralho Acho que aqui eu vou tirar... A plantaria aqui de arqueiros Vou colocar mais um desses Que tem armor piercing Vai ajudar bem mais Vai ajudar bem mais Vai ajudar bem mais Vai aproximar mais dessa cidade aqui, vai Que ainda o próximo turno é certeza que eu alcanço Esse aqui vai ser mais difícil de atacar Porque Angulus é a cidade principal dos Angulus, né? Então agora isso é mais forte e tem um exército cheio ali Então vai ser um pouquinho mais treta de atacar Ah, acredito que a gente consegue É... É... Você tem guarnição? Você não tem guarnição Bom... Aqui tem Então o que a gente pode fazer por você é construir uma guarnição Só... Eu consigo te ajudar E também melhorar a cidade para o level 2, né? Mas... Vamos construir uma guarnição aqui em Malacra Que também não tinha Que a gente vai ter que se defender dessa galera aqui A gente vai ter que se defender dessa galera aqui Espalhes tem guarnição Alimento tá... Positivo Mas é melhor a gente construir mais um negócio de alimentos só para garantir Ah, e agora que passou o turno a gente pode fazer o circo aqui, né? Do qual é só passar por cima Vamos ver quanto de saque que me dá isso aqui, senão eu devasto Dois mil de saque É... Não é ruim Mas... É melhor devastar Prontos para a batalha 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 Aqui... Constrói um negócio de... Como é que tá o alimento? 71 Constrói um negócio de gado Na verdade de ovelha Que é o que dá mais... Renda, né? E aí estamos bem Alguém quer fazer conversa comigo? Separatis Romanos É... Não, obrigado Ele merece apodrecer de pobreza Fora isso acho que tá todo mundo mexido, né? Acho que o único que eu não mexi na verdade foi esse cara aqui Menos 6 Menos 3 Tá 3 ali Tá... Próximo turno Próximo turno o bagulho vai pegar fogo Uma cidade sem guardação ali dos Garamantians Olha os Jutes querendo vir causar na minha cidade ali Querem paz? Só se você virar meu vassal Então não vai ter não Então o exército principal deles voltou para a Alexandria Do qual está se espalhando uma doença ali Então eles estão meio ferrados por causa disso A Macedônia tá mais sinistra que o Império do Oriente Acho que eu já falei isso, né? Infelizmente a amnésia é uma pronocera Perto que eu fico brincando com esse negócio de amnésia Mas eu realmente tenho traços de amnésia na família Então pode ser que um dia realmente seja verdade Mas por enquanto é só brincadeira Acho que esse aqui dá até para resolver automático Não preciso lutar não Se der, é maravilha É, pelo tanto que a gente bateu no cara inimigo aqui Eu acho que a gente ganhou, né? Pica Eles vão voltar Talvez eu teria perdido menos Se eu tivesse lutado, né? Porque... Quase matou o meu exército aqui nessa batalha Olisipu... Olisipu... Tá construindo a guarnição Espero que dê tempo Porque eles não vão atacar acho que no próximo turno Eu acho Se der tempo, maravilha É... Cartaginenses... Ahn... Não sei o que fazer Essas ilhas aqui tá complicado também, velho Eu poderia construir a igreja aqui Eu poderia construir a igreja aqui Mas o que tá me ferrando aqui é a imigração Essa imigração menos nova aí fode muito, velho Vamos construir esse negócio aqui de... Da igreja que dá quatro de ordem pública e ajuda bastante Mesmo com esse... Seis centros de manutenção aí Que ali não tem como eu ficar mandando exército toda hora, então... A única saída que eu tenho é essa Carta... A religião aqui tá boa Vamos fazer um desse aqui O dinheiro todo já foi embora Agora vamos lá pro ataque sincronizado de três frontes Então... O exército dos francos Estão perto aqui das cidades, mas tudo bem Mas... Vamos lá pro ataque sincronizado de dois Mas... Vamos lá pro ataque sincronizado de dois É... Fle Uh, E... Deixe-os atacar como pão de canto! Comandante? Agora você vem aqui ajudar a pegar... Ao invés de empregar primeiro para recrutar mais barcos, a gente vai atacar esses exércitos aí Dois turnos para recrutar? Que merda é essa? O barco está tão bom assim agora Aí você... É o fato que você ficou sem exército para recrutar a catapulta agora, 1200 Eu ia ter que tirar a guarnição de algum lugar que eu mandei construir Triste a vida do pobre, viu? Dá uma segurada nessa posição da igreja aqui Vamos tirar aqui, deixa eu ver... Infantaria eu não quero tirar Vamos tirar... Essa galera aqui Barrega uma catapulta Ataca aqui Aparentemente está tranquilo Aparentemente foi pica Não é close? Ocupar Tira, 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 repara E agora para finalizar aqui com o nosso herdeiro nos ângulos Rei contra herdeiro Vamos ver quem leva a melhor nessa Ok, neve não é muito bom porque... Todo mundo fica cansado extremamente rápido, então... Vamos tentar pegar um tempo seco aí Maravilha Tá, atacar daqui não é ruim Só que... É meio difícil de... Passar aqui... Todas as infantarias O que eu pensei em fazer é atacar desse lado aqui Que é ataque daqui e daqui A gente cerca eles e... Sobe aqui junto, né? Ou... Colocar todas as cavalarias aqui embaixo Atacar do outro lado lá com a infantaria E depois passar aqui... Com todo mundo É um plano possível também Então a gente deixa o cavalaria escondido, né? Para eles não saberem que a gente está aqui Senão eles vão colocar defesas E aí a gente mete a infantaria aqui Spikemen vão atrás Galera da Sling aqui Lidius O General fica... Tranquilo no recinto aqui atrás Agora vamos pra cima E todas as infantarias deles posicionadas E agora a gente vai pra cima E aí quando eles ficarem muito engajados em combate na gente A gente chega com a cavalaria lá atrás Embora por algum motivo eles colocarem a infantaria aqui Sendo que eles nem estão vendo a minha cavalaria Mas tudo bem, né? Vamos fingir que... Foi só um acaso Mas com a máquina não tem a casa A máquina sabe tudo que você está pensando Então... O milhão das máquinas é real A infantaria deles é bem ruim comparado com a nossa Porque ele está na Tier 1 ainda Mas a própria infantaria dos ações são uma coisa ruim Então não vamos ter tantos problemas, eu diria Vamos tentar evitar ali o alcance das torres, né? Vamos tentar evitar ali o alcance das torres, né? O canım da 하나 É, como está? A gente pode subir, mas não tem ação Mas o que assim pode ser temporary Pelo menos, ou não tem ação A gente pode subir, mas tem ação A gente pode subir, mas tem ação Inferno a terra mano Avança na parcimônia Estão empilhando o corpo de ângulos no chão, basicamente é isso que está acontecendo aqui Tentando acertar os arqueiros dele aqui, mas está meio difícil Examinhando aquele pai que vai lá em cima Eles ainda estão deixando a enfrentaria ali, não sei por que Tem como ele saber que eu estava lá Vamos lá senhores, só empurra Pode pegar a munição enquanto vocês atiram Vai continuar tirando Vamos lá 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 Beleza, estou indo em milha nossa Se você colocar um grupo de pikemen aqui nesse lado aqui seria uma delícia Aparentemente deu Agora eu vou ir para cá Você ainda não voou que eu vou flamkear, vamos lá Mas chega uma hora que eles vão ter que trazer a galera do outro lado para ajudar eles, aí é hora da cavalaria brilhar E aí 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 Estão precisando de ajuda aqui, eu sei que vocês estão Hoje que eu vou fugir aqui são os arqueiros, porque ele vai ficar de longe tenta pegar esse Pykeman aqui agora, assim como o Lidio aqui os caras de Link mataram 260 já tentando posicionar aqui pra flanquear de novo, essa brecha que eles deixaram aqui o Lidio 95 vai que eles vão ser conquistados Os dois Lidia que estão aqui nessa muvuca vêm para cá. Mais uma olhadinha na muvuca. Essa galera está totalmente cercada. Vamos sair! Não! 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 Empurre esses pagãos. 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 Sei lá! Esses Pagãos de volta às terras dele. Porque eles não tem mais porque é tudo nossa. Avançou, avançou, avançou Agora é hora, ou não? Tem cavalaria aí da lá, né? Pegue aquela cavalaria ali O grupo de lanceiros aqui também, é, se eu jogar minha cavalaria ali, eu vou ser pego por trás pelos lanceiros Vamos lá para a Simone, a pilha de corpos que a gente está fazendo no caminho já, rapaz Bateu de frente e caiu, velho, olha aqui, tem glitch que bateu 200 já, velho, caraca Meu amigo É o ódio dos pagãos, velho, fala Avançou, avançou, pikeman, avançou, avançou Avançou, avançou matando, vamos lá Só um cara cortando o glitch que deu um zoom, mas não deu tempo Tem que acertar uma espada na cabeça Galera, se eu estiver conseguindo acertar alguém aqui atrás Seria maravilhoso O último grupo de votaria deles, não, tem mais um aqui, caraca, mano, deixa eu trazer a cavalaria, velho Avançou, avançou Tchau 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 Vamos trazer a Cavalaria agora, vai. Senão não vai dar tempo deles brincar, pô. Imagina o terror do general inimigo, do rei quer dizer, não é um general qualquer, é o rei dos anjos. Veio todo mundo sendo massacrado do lado de fora da muralha, só escutei uns gritos. Veio, formação arrumada, avança de novo. Surpresinha! Surpresinha! Sintam o poder de Roma caindo sobre vocês, a justiça divina do verdadeiro senhor. Corre logo aí na mural pra mandar vocês irem pro outro lado, obrigado. Aí. Agora sim. Agora correu pra um lado, toma do outro. Desesperados, os bárbaros correm por suas vidas, mesmo sendo uma tentativa inútil de escapatória. Passar reto, combater aquele pai que vem ali. Esse cara aqui é o governador, não é o governador, não é aquela fontaria que você pode de general na guarda missão. Acho que não tem governador na cidade. Correu aqui. Agora se o general inimigo quer sair pra conversar. Ok, o general inimigo realmente quer conversar, então vamo lá. E então você precisa correr no Tá pensando em correr, tá a duvida ainda, e fala. Hum, hum, humam ou não sozinho ganhar? Hum, 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 hum. Xame o legend, um general inimigo. Vai que ele te salva. Acho que vocês estão dando mais friendly fire na gente do que acertando ele, então deixa quietos. Cướ clearer, pasado! As brigas estão provas,. Acho que eles estão doendo mais friendly fire na gente do que acertando ele, então deixa quietos. Vamos para o outro lado com a cavalaria Acelera para quebrar essa barricada Literalmente só está um general inimigo aqui Assistente ele Olha que beleza, eu adoro ver isso aqui Que maravilha que é, sério Seria uma pena se tivesse uma cavalaria prestes a atacar você por trás, não é general? A moral do cidadão já está baixa Não olhe para atacar isso agora, mas... Está vindo uma galera aí Bom, Pai, para atacar você Eu torço para que vocês consigam fugir antes da barrigada quebrar, porque depois quebraram, tem o pênis de quem está encostado nela. Essa faquinha de pão desse cavaleiro. Eles ainda não desistiram, a muralha está quebrando. Se quebrar essa muralha, meu amigo, vai ser foda se quebrar. Assim vai quebrar, eu faço questão de esperar do quebrar. 85, vontade regressiva. Já sinto o calor das espadas. Aí, correu. Ah, seria tão bom se quebrar essa muralha dos caras. Meu Deus, fodeu! Muito bom, vai quebrar agora. Seria tipo assim, vai quebrar daqui a alguns segundos. Os caras estavam todos encostados aqui na barricada, aí de repente só a barricada inteira cai e todos morrem porque tem muita fontaneira do outro lado esperando. E aí, vai ser lindo, velho. Cadê, velho? Estou ficando perseguindo. Aí. Olha que brilho. E adeus ângulos e saxões. Quer dizer, os fran... quer dizer, os saxões já foram. Ângulos morreu mesmo. Os que estão vivos são os francos, que tem os exércitos melejando por aí. Lá se vai o rei dos ângulos junto com todo o seu império. Vamos ocupar. Beleza, vamos reparar isso aqui. Tira isso, tira isso, tira isso. E agora estamos coladinhos aqui nos juts quando a gente quiser atacar eles. Você coloca aqui... e aqui... Aqui pode colocar saneamento, acho que é melhor. Tá, agora eu já fiz o ataque, deixa eu ver se eu esqueci de mexer alguém. Vai só se ver por aqui. Bom, você não vai mexer mesmo, porque você ainda tem que terminar de conseguir a parada em cima. Aqui... não mexe você. Então vamos pegar aqui essa de Pitolomais agora. Que é essa do deserto que eu não consigo pegar, porque... É muito ruim de caminhar lá, que é só atrição, né? Sextos... E pra cá. Eu nem vi qualquer infantil que eu podia recrutar aqui. Essa daqui. Armin de Neri e Defensores. Não sei o que que é, mas... enfim... deve ser bom. É... Você também não vai mexer. Você já foi. Você também já, mas você pode ajudar a defender ali a cidade de Olisipo. Acho que você chega lá. Tá. Tá. Eu não chego aí. O Império Sassanídeo vai atacar agora, o Império do Oriente. o que ferrou pra eles, porque eles já estão totalmente fracos, mas... vamos lá tentar ajudar, né? Amém? Amém? Agradeceria muito se vocês pudessem entrar lá e dar uma força, tá? Muito obrigado. Morreu de novo essa galera aqui, velho. Segunda vez que tá brigando. Tá, aquela faca não atacou aqui na cidade de Olízipo. Maravilha. A gente coloca aqui e aqui, pra dar ordem pública. Se eu atacar aqui, eles vão recuar, né? Mas agora tem guarnição, então foda-se. É... Como é que tá a religião? Aqui tá bem baixa, né? Pode ser que isso esteja atrapalhando. Vou fazer só mais um turno só e encerrar por hoje. Vou construir esse negócio aqui. Pra dar ordem pública. Tem lugar que eu vou ter que deixar essa, infelizmente. É muito caro de manter, mas tem que deixar. Faz uma emboscada aqui, pra tentar pegar esse exército aqui. E aqui que eu demolei um monte de coisa. Demole isso aqui, isso aqui, isso aqui. Convertei as cidades. Mostrar o alimento. Saneamento. Alimento. Alimento aqui tá negativo. Só melhorar o negócio aqui de... Que dá irrigação. Aí começa a aumentar nosso alimento ali. Enquanto isso, dá pra melhorar a fazenda. Mais um turno terminar de construir a cidade. Então, beleza. Exército cheio aqui dos Huggins. Mas... Achei que vocês não tinham mais nada pra brigar com a gente. E isso será um problema. Primeiramente eu vou me atacar no próximo turno, né? Mas eu vou descer lá com esses exércitos aqui. E ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Aqui eu vou deixar aqui. Porque os Franks podem ser que tentem atacar aqui o porto, né? Eles tem bastante ataque corpo a corpo. E bastante defesa corpo a corpo. Se tem sede de defesa corpo a corpo, é bastante. Vou tentar pegar uns dois desses. Tem uma tecnologia que reduz migração aqui. Não, né? Não, né? Não, né? É, não tem. Mas tudo bem. Quem quer não mexer dos exércitos? Deixa eu ver... Você. Talvez a gente consiga fazer uma emboscada nessa galera aqui. Não sei. Se eles tentarem andar, eles vão ter que dar a volta por aqui. Vamos ver. Ahn, você vai ficar aí mesmo. Aqui eu já mexi. Aqui vamos vindo para Marco Matos para recuperar o exército. Aqui está recrutando. Aqui está recrutando. Aqui está emboscando. Se eu não mexi, vou deixar você aqui em ângulos, que pode ser que eles tentem nos atacar. Qual que é o seu nome mesmo? Légio 7. Légio 7. Essa aqui. Então o próximo é esse. Até pensei em atacar essa galera aqui, mas não. Vamos ficar só dentro da cidade. E ajudar a defender quando eles atacarem. Fora isso, todo mundo já foi mexido. Então vamos lá para a última passagem de turno e ver o que acontece. Os frangos querem paz. Pagando 750 para mim? Só isso? Acho que eu consigo pedir um pouco mais que isso, né? Senão vocês vão morrer. Os garamantes continuam causando ali no Império do Oriente. Não imaginei que essa facção ia conseguir ficar tão forte, tão rápido, né? Mas eles decidiram focar no inimigo mais fraco. Finalmente está vindo um exército aqui no deserto. Ah não. Ah não, é alto marco. Confundi. Perdão. Eu achei que ele estava passando a costa da África ali, mas não é não. Eu confio na Macedônia. A Macedônia vai botar a ordem aí. Ah, temos esse ataque aí que vai rolar, né? Segundo a resolução automática, talvez eu consiga bater nesse exército inteiro. Eu vou checar. Caso contrário, eu luto a batalha. Não tem problema. Ok, adoraria que tivesse dado certo, que aí eu eliminaria o exército inteiro. Mas como não deu, vamos lá enfrentar eles então na defesa, para finalizar o vídeo. Acho que não vai ser tão difícil, porque a maior parte deles é arqueiro. Então se eu matar a cavalaria e conseguir usar a minha cavalaria, a gente vai ter que matar os arqueiros deles. Então vamos lá. Ok. Eles vão atacar de dois lados diferentes. Esse mapa é meio ruim de defender, né? Esse mapa do Coliseu é horrível na verdade. Porque ele é muito aberto. O que que eu poderia fazer? Aqui tem três arqueiros, aqui tem quatro. Duas cavalarias aqui, uma cavalaria aqui. É difícil. Eu poderia colocar a barricada aqui e tentar matar essa galera aqui primeiro. Só que tem muito arqueiro, só que tem muito arqueiro. Então não vai adiantar muito. Então vou fechar aqui em cima mesmo. Deixa a galera aqui. Minha cavalaria vai ficar do lado que tem mais arqueiros. Então no caso esse lado aqui. Eu poderia fechar aqui eles para tentar matar o general inimigo, né? Talvez seja melhor ficar com a cavalaria aqui. Se eu conseguir matar o general inimigo, a gente já tem um mega avanço aí, né? Então esconde aqui. Aí a gente bloqueia aqui a torre. Aí aqui a gente bloqueia também com o Lidio. E aí com o resto eu fecho aqui. Aí a gente fecha com o lanceiro. Fecho aqui nas costas dos nossos Lidio. E beleza. O restante fica de apoio aqui por perto. Para você precisar. Você Lidio, eu vou deixar você aqui. Porque provavelmente você vai me ajudar a sair correndo Atacar o general inimigo quando ele vier aqui. E beleza, acho que é isso. Mas o arqueiro dá até para colocar em outro lugar. Mas eu vou deixar eles aí mesmo. Agora, nos guarde! Eu vou deixar eles aqui. Regio, venha para atender! Não esqueça de que este grande chiqueiro. Não esqueça de que nós lutemos. Nossos povos, nossos povos, nossos povos! O inimigo está perto. Esses caras chegaram na direção da floresta que vem Cavalharia da Escondida. Vai ser uma sacanagem, velho. Vamos esperar a Cavalharia deles se matar lá na gente. Vamos esperar a Cavalharia deles se matar lá na gente. A Cavalharia deles se jogou, eu vim para cá vocês para dar apoio contra essa Cavalharia aqui. Vamos pegar os Arqueiros. Nada resta da torre agora. O inimigo está indo para o nosso general. O inimigo está indo para o seu general. O inimigo está indo para o seu general. O inimigo está indo para o seu general. Vamos Cavalharia. Bota esse cavalo para correr, meu querido. Não tem tanto tempo assim não. Emenda o charge em outro grupo. ali, só não para, vamos lá, agora eu volto para esse aqui vira nesse aqui de novo, está atirando a gente, mas esse grupo aqui está se ferrando, traz outro grupo aqui traz outro grupo de lead aqui, que não está na formação vai velho, mata logo essa galera aqui beleza, pega esses arqueiros aqui vai 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 vai, mata 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 correu, vai, faz aparecer a bandeirinha agora tá aí, tá quase correndo aqui, pode ser galera, esse link não parar de atirar neles beleza, correu, agora é hora de pegar o general, que pelo que eu estou vendo aqui já perdeu uma vida considerável lutando com a gente então vamos dar investida nos lanceiros aqui, que tem mais gente agora arruma a formação está tudo espalhado, os cavalos agora sim, vamos lá o general morreu persegue, persegue investida, investida, investida pressionar eles aí, vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Peguei o som de sequer, joga-lo bem! . 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 Como há 1000 kills, será que eu consigo de novo? Sempre que a gente consegue usar essa cavalaria é com as 1000 kills que a gente pega Acho que não, aí fugiu bastante gente Tô meio longe da linha ainda, acho que dá pra pegar esse grupo aí 821, dá pra chegar a 840, vamos lá Foi Vamos pegar aquele de 30 ali agora Embora a nossa cavalaria acho que já esteja alcançando ele Perfeito Minhas guarnições estão todas com experiência de veterano Já Eu vou ficar mais sinistro do que injeção Foi todo mundo que eu consegui perseguir Vitória heróica Beleza, não sobrou nada do exército deles Vou ter que recrutar tudo de novo Infelizmente não matou o exército inteiro Mas Valeu a pena Aliança militar Eu fico só na defensiva mesmo Já tá bom Aliança militar Você vai me arrastar pra umas guerras sua que não tem nada a ver com isso Confio total nas suas decisões na Macedonia, vai lá mano Eu acredito Meus outros vassalos são completamente bêbados Acabou de perder aquele exército ali porque fizeram merda Agora vocês querem paz, você tem que levar a guerra na Macedonia né É Aí a gente pode fazer paz tranquilo Não é isso que tá me pagando então De novo essa rebelião A gente já tem Três rebeliões aqui dessa facção da Spanner Os cara não cansa Ok Bom gente Então eu vou encerrar essa parte por aqui Que o vídeo já tá meio grande né Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito Lembre-se se possível de dar um follow lá na minha Twitch Twitch.tv barra zangijão E se possível se você estiver na Amazon Prime Dá um sub lá, é grátis, você não gasta nada demais Além da mensalidade que você já paga pra Amazon Prime Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano Do Ocidente, até a próxima e falou Tchau 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 Tchau